Eu sou o Ronaldo Corrêa de Brito, eu sou cearense de uma região do Ceará chamada Sertão dos Inhamuns. Eu nasci nesse lugar um tanto inóspito de cultura medieval, mantido dentro dessa cultura ibérica, tal como veio, desde o descobrimento. E vivi nesse lugar até os cinco anos, quando então me mudei para uma cidade, a segunda maior cidade do Ceará, o Crato, para poder estudar. Meus pais haviam decidido que todos os filhos não ficariam no campo, todos seriam profissionais liberais, iriam para a cidade estudar. E com 16 anos eu saio do Crato, vou para o Recife, que era uma cidade brilhante nessa década de 60, quando eu chego, para estudar para a medicina, fazer vestibular. E de fato faço vestibular, passo e estudo medicina durante seis anos, faço residência médica, faço formação psicanalítica, mas sou um médico de formação clínica, sou um clínico. Bom, e sou escritor desde muito cedo. Desde muito cedo eu começo a escrever, sempre gostei muito de literatura, sempre amei demais os livros, mas publicar eu só vim fazer muito tarde. Fui um escritor de armazenar em gavetas os seus escritos. Eu armazenava os meus escritos em gavetas porque eu achava que já existiam livros em excesso, já havia muitos livros. E eu não queria contribuir para a babel do mundo. E eu me habituei então a escrever e guardar, ou então a obsessivamente corrigir o que eu escrevia. Então eu amava demais os livros, amava muito, eu gostava muito mesmo de ler. Era um leitor apaixonado, era um grande amante da literatura, um grande amante do cinema, um grande amante da música. E que escrevia de início teatro, depois passa a escrever contos e que continua escrevendo teatro e contos, depois romance, depois novela, depois crônica. Mas a partir de todo um processo de vida e de transformação que me traz a esse lugar de escritor. Eu como leitor tenho uma característica que talvez não seja tão comum, é a do leitor lento, aquele que lê memorizando um livro. E eu começo então nas bibliotecas da minha cidade, começo pela biblioteca municipal, que tinha um acervo péssimo, um acervo terrível. Livros, eu nem sei, inqualificáveis, mas era o que eu tinha para ler e eu lia tudo. Com 13 para 14 anos me deixam ter acesso à biblioteca da universidade e aí então eu tenho a sorte de ter acesso a livros excelentes. E quando eu chego no Recife, eu tenho a sorte de frequentar um mundo muito culto. Eu sou aceito dentro de um grupo de intelectuais, dos quais saíram parte Ariano Soassuna, Ângelo Monteiro, Marcos Ascioli, o pintor Francisco Brenan, o gravurista Gilvan Samico, músicos. E aí eu, embora fosse um menino mesmo de 18 anos, eu entro nesse grupo como um ouvinte, como alguém que se educa de ouvir e de ver. Minha literatura, ela tem a marca dessa memória e ela tem algumas marcas, eu diria. Basicamente é uma literatura que fala sempre de não pertencimento, de indivíduos não pertencedos, indivíduos em deslocamento. Minha literatura fala muito de migrantes, porque eu vivi num mundo em transformação, um mundo que estava indo embora. Todas as pessoas estavam sempre indo embora. Então eu trato de memória e trato de ruínas e trato de movimento. A minha literatura tem essa marca de movimento, de homens que não estão em nenhum lugar, que não pertencem a nada, que não pertencem a ninguém, que estão permanentemente se deslocando, se deslocando inquietos, perplexos, diante da modernidade, da contemporaneidade. Homens que carregam um peso forte do arcaico, do tradicional e que buscam um lugar dentro desse mundo pós-moderno. Eu não me considero pertencente a uma geração de escritores, porque, como eu já lhe disse, eu era um escritor que escrevia e engavetava. Consequentemente, eu via as gerações de escritores se sucederem, eu as frequentava, eu acompanhava os meus amigos escritores, eu ia aos eventos, mas os meus textos não eram vistos, não eram publicados, não eram lidos. Eu escrevia e guardava. Eu era médico, então eu poderia ser um escritor que não fazia nenhuma concessão, poderia ser um escritor que não concedia nada a ninguém, poderia escrever a literatura que eu quisesse, quando eu quisesse, como eu quisesse. Eu havia escrito, em 1970, um conto chamado Lua Cambará. E aí, havia nesse tempo, talvez por conta da censura, por conta da própria indigência do mercado brasileiro, das próprias condições difíceis de trabalho, que eu acho que ainda existem, um movimento no Brasil do cinema super 8. E aí, uns amigos daqui de São Paulo propõem, junto com outro amigo meu, de lá do Recife, que tinha vindo estudar aqui em São Paulo, de adaptar para um filme longa-metragem, na bitola super 8, uma coisa extremamente ousada, doida, coisa de jovem mesmo, esse texto Lua Cambará. Esse filme, depois, é copiado para a bitola Betacan, e é mostrado na TV educativa, na TV cultura, e acontece de dois intelectuais daqui de São Paulo verem o filme e se encantarem muito, que foram Antônio Cândido e Davi Arrgutti Júnior. Davi Arrgutti escreveu muitas vezes sobre esse filme Lua Cambará, e, numa das vezes em que ele escreveu, ele publicou num livro em homenagem a Antônio Cândido. Em 1997, eu publico um magro livro de contos, chamado As Noites e os Dias, e me lembro que eu nunca havia escrito a Davi Arrgutti Júnior, agradecendo o que ele havia escrito sobre o Lua Cambará, e isso já fazia 20 anos, e eu faço então uma carta mínima, agradecendo o que ele havia escrito, e mando o livro para ele. Ele acha aquilo tudo absurdo, esse tempo completamente louco, que alguém possa fazer um agradecimento 20 anos depois, mandar uma carta sumaríssima, mais lacônica do que os textos, os contos. E aí, então, ele me telefona, me telefona e diz, olha, Ronaldo, você está escrevendo no escuro, eu acho que você está escrevendo contos que o Brasil precisa ler, e se você aceitar, eu lhe apresento a uma editora. Aí, então, eu digo, tá, me apresente. Eu sou um contador de história, sou um narrador, não teria por que não ser, porque eu sou uma pessoa de marcada influência da tradição oral, eu sou de um meio de tradição oral, a narrativa oral ainda é fundamental para nós, ela foi fundadora da minha narrativa, mas eu sou um escritor de invenções. Mas cada narrativa para mim é uma experiência, uma possibilidade de investigação com a linguagem, e de trabalhar a linguagem, e de criar com a linguagem. Duas mulheres em preto e branco. Jure que vocês nunca deitaram nesta cama? Não juro o santo nome de Deus em vão. Recitou meio grogue a lição de catecismo decorada na infância, apenas para dizer alguma coisa, deixando um vácuo após cada palavra, como se quisesse dilatar o tempo. Ninguém da velha turma de esquerda perdoaria o catolicismo reprimido, botando as unhas de fora, tal qual o apelo ao sagrado num filme de Pasolini. Para que precisava de tempo? Quem possuía a chave do jogo e da porta do quarto era Letícia, e mesmo ela não passava de uma suplicante, alguém conduzindo um barco à deriva. Sandra pensou nessa imagem gasta, já não alcançava um raciocínio simples, a álgebra de dois mais dois. Perderam a noção das horas ouvindo o toque de relógios. Os ponteiros não paravam um segundo na casa, nem lá fora, onde o sol se pôs e as buzinas dos carros diminuíram com a noite alta. Em vez de responder à pergunta de Letícia, Sandra queria saber desde quando Miguel colecionava carrilhões. Os relógios? Os que têm os relógios? Há quantas horas estamos trancadas nesse quarto? Dispaçou a pergunta. Se ganhasse a rua, como os loucos fogem dos manicômios, a baba escorrendo pelos cantos da boca e a marcha em bloco de quem toma neurolépticos, se ganhasse a rua, poderia esconder-se de Letícia no hospital psiquiátrico da esquina, em meio aos drogados que, nas sessões de terapia ocupacional, pintam luas cor-de-rosa em azulejos brancos. Sentia-se a ponto de jogar pedras na lua. Não sei aonde vou, nem para onde me levam. Repetia, em meio ao delírio, a fala de uma paciente esquizofrênica. Para onde você está me conduzindo, Letícia? Ensaiou a pergunta, porém não se atreveu a fazê-la, com medo de novos pontapés no rosto, nas costas, na barriga. E se vomitasse sangue? Talvez se vomitasse sangue? Odiava reticências. Três pontinhos eram recursos de escritor medíocre. Cansou de reticências nos romances de José de Alencar e da palavra cousa em Machado de Assis. Felizmente, já não obrigavam mais a ler os dois senhores desde o tempo de escola. Mesmo assim, não se sentia livre da reticência do presente, da cousa em que se metera. Preciso de uma tesoura, Letícia. Arranje-me uma tesoura, por favor. Juro que não vou perfurar a sua traqueia. Arranje-me uma tesoura, Letícia.